Pessoal, é correia contaminada por minério, né? A gente pode ver aqui no detalhe, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem muita mineradora, muita região com minério. A gente vê a correia contaminada com minério e eu quero só mostrar o barulho que a correia dá ressecada. Esse barulho que vocês ouviram é a correia já meio quebradiça, correia muito ressecada. Ela fica mais rígida do que o normal. Então, nesse caso, o interessante é a substituição da correia dentada. Apesar do carro não ter a quilometragem, talvez, para a substituição da correia, já que no caso dos Honda Civic, eu vou até conferir no manual quando é feita a troca, mas o carro tem mais de 10 anos de uso. Então, vale a pena trocar a correia dentada e verificar o estado do rolamento tensionador. Pessoal, sabe de fato a hora de trocar o fluido de freio? Quero mostrar para o pessoal essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é um tipo de uma caneta. Ela é alemã e ela mede a porcentagem de água no fluido. Aqui mostrou, chegou até no vermelho, a escala de LEDs, indicando a porcentagem acima dos 4% de contaminação de água no fluido de freio. Então, o que a gente vai fazer? Substituir o fluido de freio, mas com a certeza de que o fluido de freio precisa, de fato, ser substituído. Um defeito crítico dos Honda Civic é um problema na sonda lâmbida. Sempre que a gente pega um carro desse, tem problema de sonda lâmbida. A sonda lâmbida para esse carro, pessoal, ela é cara. Ela, original, é muito cara na rede de concessionárias. E se você coloca uma sonda paralela, nem sempre dá certo. Mas uma marca que vem dando certo é essa marca Delphi, que é uma marca barata de sonda universal e que vem atendendo bem a esses carros. A gente vai colocar essa sonda universal, ela vem com os adaptadores para você poder montar. E vamos ver se o sistema de injeção vai aceitar bem esse tipo de sonda. Se o sistema de injeção aceitar bem a sonda, a correção trabalhar dentro da faixa que tem que trabalhar, a gente vai deixar. Caso não funcione, não fique bacana, aí sim a gente vai ter que colocar uma sonda genuína Honda. Uma coisa que pouca oficina mecânica dá atenção são os torques necessários em cada carro. Aqui a gente tem o suporte e cobertura da árvore de câmbio. Na verdade, a tampa de válvulas do Honda não tem um valor específico, mas tem uma observação. O que a gente faz? A gente clica em cima dessa nota e a gente vai ver aqui, se o parafuso for M8, ele vai receber 22 N, aproximadamente 2 kg e pouquinho. Já no caso do parafuso M6, ele recebe 12 N, ou seja, 1 kg, 1.1, 1.2. A gente vem aqui, com a ajuda de um torquímetro, por mais simples que possa parecer, uma simples tampa de válvula, a gente coloca o torquímetro já ajustado no torque correto e procede o aperto do jeito que manda o manual. Pessoal, agora sim, depois de ter substituído o fluido de freio, a gente pode mostrar para o pessoal nada de contaminação por água no fluido de freio. A gente colocou um fluido DOT 4 da Varga e agora mostra para a gente como é que está o sistema de arrefecimento depois de ter trocado a água e colocado o aditivo. Agora a gente vai só conferir para mostrar para o pessoal. A gente esgotou a água, colocou a água na proporção recomendada, o líquido de arrefecimento e a gente vai mostrar para o pessoal que agora a porcentagem de... Mostra para nós aqui. Beleza? Vira. 25, ok. Quase 50%. Entre 40% e 50% de aditivo. Bacana. Uma outra observação, pessoal, é que esse carro dá para poder colocar aditivo, completar o nível do sistema de arrefecimento sem problema de queimar a mão ou coisas desse tipo. Porque o reservatório de expansão dele fica fora dessa parte de alta pressão. Então, a partir do momento que esse aqui está fechadinho, olha aqui, tem até uma observação. Perigo. Nunca abrir enquanto quente. Líquido quente do radiador pode causar queimaduras. A pressão de trabalho aqui é em torno de um bar. Já, para quem quiser completar, você tem aqui a marca de máximo e mínimo e você pode colocar água tranquilamente aqui mesmo que o motor esteja aquecido. agora chegou o momento do terror. Olha o que a gente encontrou no coletor de admissão desse carro, pessoal. Fezes de rato. Onde é que esse maldito desse rato está? Fezes de rato no coletor e a gente está procurando aqui querendo saber onde esse danado pode estar. Opa! Vou detonar esse chicote! Bom, galera, a zoação aqui é o seguinte. Cuidado com o rato morando no seu motor. Ele pode detonar o chicote elétrico do seu carro dando um prejuízo violento para vocês. Então, se você notar presença de cocôzinhos de rato no seu motor, fiquem atentos. Procure dar um jeito de detetizar o motor, fazer uma limpeza mais apurada porque se ele começa a corroer, a roer esses chicotes, essas caixas de relés e fusíveis ou até mesmo uma unidade de controle do motor, ABS ou airbag, o seu prejuízo vai ser bem grande. E a revisão do rondinha continua. Filtro de ar genuíno Honda, filtro de combustível que custa quase R$ 100,00. Genuíno Honda também, fabricado na Coreia. Aqui nós temos as velas fabricadas no Japão da NGK para esse carro. Também R$ 80,00 o jogo de velas e o filtro de ar que custa R$ 50,00. É isso aí, galera. A revisão continua. Assim que tudo estiver prontinho, eu mostro para vocês.